Pelo quarto mês consecutivo, Foz do Iguaçu apresentou um salto positivo na geração de empregos, desta vez incluindo outras áreas, o que mostra sinais de recuperação na economia. A alta na geração de empregos em Foz do Iguaçu é apresentada principalmente pelo setor de serviços, em hotelarias e atrativos turísticos. É o que mostra a pesquisa do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e que em janeiro mostrou que o município, pelo quarto mês consecutivo, registrou saldo positivo na geração de empregos. A pesquisa também mostrou outras áreas que voltaram a contratar, não somente dentro do turismo. O comércio no município voltou a apresentar alta no índice de admissões. Sim, apesar de Foz do Iguaçu a principal atividade ser do setor de turismo, também teve relevância na construção civil e também no comércio, principalmente os comércios dos bairros estão voltando a contratar. Isso é um índice muito importante que mostra que a gente vai superar a pandemia. Foz do Iguaçu tem mostrado sinais de recuperação econômica. Entre outros municípios, obteve o terceiro melhor índice de geração de empregos no Paraná. E para que as novas vagas cheguem a quem precise de forma gratuita, a Agência do Trabalhador pede união das empresas e também dá dicas para quem está em busca dessas oportunidades. O próximo passo que a agência vai estar tomando é se aproximar dos empresários, mostrar à agência que a gente está à disposição, que é um serviço gratuito, tanto para o empresário, tanto para o trabalhador, para aproximar, fazer esse elo e fazer a sociedade retomar a economia. A gente vê que falta um pouco de qualificação dos trabalhadores, procurar se especializar em ter alguma qualificação técnica. As vagas todos os dias, 9 horas da manhã, são atualizadas, e postados em rede social ou aqui no mural na frente, que venham procurar a agência que sempre tem oportunidade. Um dos detalhes aí é a qualificação. A gente tem que começar a equacionar de uma vez o que nós estamos gerando de mão de obra, de oportunidade de emprego, qual é a mão de obra que nós vamos precisar e temos que qualificar essa mão de obra. Mas não é qualificar agora porque precisa para a semana que vem. A gente tem que ter uma projeção. Qual é o setor que avança, como é que nós estamos crescendo. O que salvou um pouquinho a gente aqui também, especialmente no final do ano passado, foram essas obras que a Itaipu está patrocinando. Ponte, a questão da perimetral, essas obras que estão acontecendo aqui no entorno da Vila A de Itaipu, porque isso tudo foi somando, principalmente a construção civil, ao novo mercado municipal. Isso ajudou bastante também a esse saldo positivo aqui em Foz. Mas ainda está difícil, perdemos muitos empregos no ano passado. Então, vamos lá.